Olá, eu sou Perla, estou de volta com Plantas vs Zombies 2 na Perseguição da Pena. Banquete Floral, suba de nível do Akiê. É, eu nem gosto dessa planta, pra falar a verdade. Nada contra, mas eu acho ela muito lenta. E raramente eu uso Akiê. Mas, né, vamos lá. Chutando aqui as possibilidades dos mundinhos, vou dizer que a primeira é o trailer da Penny. Segundo também. Terceiro, vou dizer que é o Pântano Jurássico, aquela florzinha é bem parecidinha com o Pântano Jurássico. Depois temos o Angito Antigo com a pirâmide de ponta cabeça. E volta no trailer da Penny. Acredito eu. Vamos dar uma olhadinha como estão essas fases. Porque a última foi até legalzinha. Eu gostei. A penúltima do gelo eu achei mega difícil. Foram 14 dias, né? Eu nem terminei. Ah, achei difícil demais. Ah, acertei o trailer da Penny. Sobreviva por 3 minutos e meio. Derrote o Robo Z duas vezes. Ai, esse Robo é uma praga. Não deixe os zumbis pisarem nas flores. Antigravidade, explosão grave. Vou ter que pegar o Detonor Chef, né? Que afinal de contas, o Robo Z é um mini-chefe. Ai, eles vão dar as plantas. Caramba. Eu já escolhi umas plantas ferozes para destruir o Robo Z. Já ia pegar... Tudo que é explosivo. É... Nós explosiva. Mumba romã. Olha aí! A esmagadora com o poder do adubo. Que show! O tomate. Não, o tomate eu não ia pegar não. Porque é caro demais. Vamos lá, esmaga ele para mim. Esmaga, esmaga, esmaga. Não acho que vai ser fácil destruir ele, não. Ele é uma praga. Ah, quebrou! Nossa, esmagadora querida! Vou colocar esse resfriamento aqui. Deixa eu dar uma aceleradinha no jogo. O tomate. Que queima. Sobreviva por 3 minutos e meio e derrote ele duas vezes, né? Vamos ver se eu consigo. Vem vir nas máquinas. Eu paro ele com o PCM? Paro nada, né? Já testei, não dá certo. Vamos ver. Vamos ver. Não, ele não para. Com o PCM, não. Eu vou ter que colocar mais... Ah, o tomate queima aí pra mim. O devorador. Ah, não. Quem destruiu foi a minha esmagadora. Beleza. Eu preciso destruir ele mais uma vez. Vem mais a esmagadora. Ah, deixa ele chegar e eu coloco a esmagadora. Apesar que eu tenho o poder do adubo, né? Só colocar aí o poder do adubo. Ela sai esmagando todo mundo. Vai, esmagadora. Esmaga ele pra mim. Esmaga, esmaga, esmaga. Quebrar ele mais uma vez só, eu já faço o objetivo. Vai quebrar, vai quebrar. Já quebrou? Ah, maravilha. Eu nem tinha visto. Já vai acabar o tempo. Por enquanto, estou sobrevivendo. Por enquanto, estou protegendo as plantas. Deixa eu dar uma aceleradinha no jogo. Congelar os miolos dos zumbis. Deixa eu dar um up aqui no meu tomate. Eu gosto do tomate. Ele é forte pra caramba. Só que, pra gente colocar ele, tem um custo alto, né? Desligar o despertador no meio do jogo. Caramba. Consegui os dois objetivos. Maravilha. E sobrevivi. Congelei todo mundo. É, essa esteira estava legal. Trouxe umas plantas bem legais. Vamos lá. Dificuldade dois. Vamos ver se é o trailer da Penny. Eu acho tão legal adivinhar. Onde é que a fase vai dar? Ai, troque plantas de lugar. Eu adoro. Sobreviva ao ataque dos zumbis como seleção pré-determinada de plantas. Derrote 125 zumbis em 60 segundos. Sério? E agora? Antigravidade, banco de sol ou hipnotizar? Vou hipnotizar que daí eles comem os outros zumbis por mim. Trocar. Vamos lá. Os zumbis não chegaram ainda. Agora chegaram. Falei cedo demais. Caramba. Deixa eu ver aqui. Eu quero fazer poder com o Junko Relâmpago. Ai, me perdi. Ai, ai, ai. Me achei de novo. Boca de dragão. Nozes. Vou ver o que eu posso trocar ali. Olha, um monte de coisa. Um monte de pimenta. Ó, consegui aqui um poderzinho. Os zumbis estão destruindo minhas plantas. Não estou gostando. Também vou colocar uma planta lerda aqui, que é pimenta puta. Eu não consegui destruir os zumbis. Vamos mudar para mais fogo. Mais fogo. Quem sabe mais fogo eu resolvo. Hum, está difícil, hein? Também coloquei dificuldade 2. Fica mais difícil mesmo. Eu vou continuar tentando. Ainda não perdi. Agora eu perdi. Não. Me perdi. Já achei aqui. Já troquei aqui. Aqui também. Só não consegui ainda destruir os 125 zumbis em alguns segundos. Preciso de poder do adubo. Sandurião. Troquei pelo sandurião. E agora eu me perdi. Não sei mais o que eu faço. Onde que eu troco? Tem que fazer um mega poder do adubo aqui. Isso sim. Esse velho do jornal é chato e perigoso. Por enquanto eu estou só assustando ele ficar bravo. Mas nem sei se ele está passando. Não consigo ver. Isso. Ajudou aí, plantinha. Feijão laser. Esse feijão laser me ajuda mais. Não que ele seja muito mais forte, não. Não consegui vencer ainda os tantos zumbis. Eu não tenho poder do adubo aqui. Não dá nem para trapacear. Na verdade não é trapacear, né? Ah, eu não concluí objetivo nenhum. Tá bom, tá bem. Vamos ver se é pântano jurássico. Ah, eu não concluí. Ah, eu não acertei. Planejo suas defesas, acabe com os zumbis. Veneno os zumbis 30 vezes. Não deixe os zumbis pisarem nas flores. Vamos hipnotizar de novo. Veneno dos zumbis 30 vezes. Então vamos lá. Nossa, quanta coisa é bloqueada. O que eu preciso de veneno? Veneno, então. Esse cogumelinho aqui é legal, com o poder do adubo. Ah, eu ia pegar a menta. Soprou bola, enveneno os zumbis também, legal. A flora meteórica eu vou pegar para espantar os zumbis. Embora eu não sei quantos poderes eu tenho. O que mais que eu posso usar para envenenar? Hum! Disparo ervilha e gosmenta com o poder do adubo ainda. Olha que show! Tem que lembrar aqui. Não, tem 3 mil sóis. Tem uma quantidade até razoável de sóis. O que mais que eu tenho para envenenar aqui? Tem muitas plantinhas que são da família da envenenamenta, mas elas não envenenam nada. Feijão laser também é da envenenamenta. E agora, caramba, eu não consigo me lembrar. O que mais que eu uso para envenenar? A tordália tordoa. Acho que vai ser mais a soprobola mesmo. O vamporcine é da família da envenenamenta, mas não envenena. Ah, vou pegar só essas. Vou pegar uma planta de emergência. Urze e a vinha explosiva também de emergência. E vamos nessa! Bom, eu vou colocar duas flores meteóricas aqui. Vou colocar os cogumelinhos envenenados por aqui. E agora eu tenho que segurar o resto dos sóis para poder colocar as espalha-ervilha gosmenta e a soprobola. Lá vem os dinossauros, eles são os piores. É que eu não tenho muito poder do adubo. Se tivesse, eu já ia colocar... Ah, pisando as flores! Filho da mãe! Já envenenenei todo mundo? Legal! Nossa! Mas tem zumbi, hein? Deixa eu dar um jeito mesmo. Espera aí. Zumbi. Dinossauro! Tem muito dinossauro! E agora acabou o poder do adubo. Ah, tem mais um. Pelo menos dá para me espantar os dinossauros. Deixa eu colocar mais uma vinha aqui. É, as flores já eram, mas pelo menos... Dá licença, vão tudo embora. Pelo menos envenenei todo mundo. Já está bom. Ixi, tem um devorador lá em cima. Deixa eu dar uma empurradinha nele. Aí... Vou dar uma jogadinha aqui. Uma colocadinha de vinho explosivo no pezinho dele. Ah, foi hipnotizado! Um objetivo só. O outro falhou. Tá bom também. Agora vamos... Dia 4, dificuldade 2, e ver se eu acertei, se é o Egito mesmo. Bem, se não for Egito, é... É estranho. Olha aí! Aquela fazezinha do Egito, quando a gente começa as fases super difíceis. Sobreviveu ao ataque dos zumbis. Mantenha viva as plantas em perigo. Não deixe os zumbis pisarem nas flores. Explosão grave. Quebra solar. A quebra solar que eu nunca usei. Então, vou experimentar agora. E ver como funciona. Ixi, o Zecorpião. Lascou. Então, vamos lá. Eu vou pegar a abóbora, pra proteger a... As florzinhas. Porque se o Zecorpião atirar ali, né? Vou pegar o broto. Pra congelar os zumbis. A boing setia. Para quebrar os túmulos. É... O que eu pego pra tirar? Mais gelo? Gelo ervilha. Eu acho que vai ser meio difícil. Então, eu vou pegar também... A endurecimento. Pra reforçar a abóbora. Sóis eu vou ter ali do... Ai, eu também tenho sóis da quebra solar. Então, eu vou pegar também... A... Noz e ervilha. Que é da mesma família. E ela tira. Não escolheu prontos que... Produzem sol. Mas já tem no gramado. Continuar assim mesmo. Vamos. Não tem a quebra solar que eu ganho sóis? Aí, ó. Sóis. Cadê a quebra solar? Ah, é pouquinho sol. Não tem muito, muito não. Aí, agora chegou. É duzentos sóis, só. Tá. Vou colocar nas ervilhas. Aqui pra ajudar. Não na linha de frente. Mas pra proteger as flores, pelo menos. Quem sabe eu ganho um, né? Um objetivo. Eu quero ganhar os dois. Vou dar uma aceleradinha. Chegou o zecorpião. Agora lascou. Que plim. Belezinha, né? Dá uma reforçada aqui pra destruir os ecorpiões, pelo menos. Já era. Vamos ver se chegar mais um. A gente reforça alguma coisa também. Já é a última horda. Vamos ver se vai vir mais um. Ih, não é que vem? O reset dá um up. Vamos dar um upzinho aqui. Embora, acabou. Mas vamos lá. Ó. Festival. Se sobrou algum zumbi, já era. Ó, ladrão de sol. Ah, até que ficou boa a minha estratégia. Abóbora fica dançando atrás da armadura. Que bonitinho. Conseguiu os dois objetivos? Maravilha. Calma aí, doutor Edgar Zumbon. Bom, eu vou dar uma olhadinha na fase 5. O dia 5. Pra ver como é. Que eu acho que volta no trailer da Penny. Ah, não é. É a casinha da fase original da... Que também a gente joga pinhata. Sobrevive ao ataque dos zumbis. Mantenha viva as plantas em perigo. Manteiga os zumbis 100 vezes. Esse negócio de manter os zumbis 100 vezes não dá certo, né? Porque não vem zumbi o suficiente. Vamos de explosão grave? Porque senão o zumbi que é hipnotizado. E o zumbi que é gravitacionado. Não vai... Ah, sério? Eu ia pegar o fosso amanteigado. Ia pegar a douradinha. Vou ter que pôr o poder do adubo no milho o tempo inteiro. Três horas. Vamos dar uma aceleradinha. Cadê mais milho? Eu preciso de mais milho. O jogo tá me tapeando. Depois não dá manteiga 100 vezes. Por quê? Porque não tem milho o suficiente. E nem o poder do adubo. Aí, 98 vezes. Não, é sério que não tem mais milho? E não tem zumbis também. Só tem que pasticar. Agora a pegada chega a uma horda maior. Jogo manteiga em todo mundo. A explosão grave dá bem na hora que eu jogo a manteiga. 80 ainda falta. E não tem mais poder do adubo agora. Tá falando que o jogo tá passeando comigo? Esses zumbis são fortes. 78 manteiga. É brincadeira? Se eles mandassem pelo menos uma horda de zumbi boa, né? Olha, agora mandou um monte. Ele joga milho nas galinhas também. Milho, manteiga nas galinhas. Milho, manteiga nas galinhas. 7. Deixa a manteiga sair e eu jogo de novo. Agora sim! Agora pode destruir todo mundo. Aí, passe de garra. Pega firme com essa galera aí. Mais manteiga. De novo. Eu achei que o jogo ia fazer maldade comigo. Apesar que eu tive que jogar manteiga várias vezes, né? Mas aí veio um montão de poder do adubo e veio bastante zumbis. Acho que eu consegui. Os dois objetivos? Legal! E o Detona Chef. Vamos dar uma olhadinha no Dr. Edgar Zumbão. Nível 1. O nível 2 tem que dar pra ir bem. O 3. Nossa! O 3 é terrível. O 3 do zumbi é indestrutível. O zumbi, acho que ele tá meio recente. Não tá podre ainda. Não cai o braço por nada. 5 barras do Dr. Edgar Zumbão. Eu vou de Detona Chef. O que me ajuda é o dragão. E tem os túmulos gigantes. As plantas estão reforçadas. Hum! Legal demais! Deixa eu ver. Então eu vou começar com a faça manteigada. Vou pegar a Bang 7 pra ajudar a remover os túmulos. Ai! Não pode! Como eles são danados, hein? Vou pegar a Sálvia Solar pra ajudar com sóis. Embora tenha muito sol ali. Mas eu consigo destruir alguns zumbis com ela. E o que mais que eu podia pegar pra fazer um... Dar um up? Já sei. Deixa eu ver como é que tá de sóis. Não tem muito sóis, né? Pra começar o jogo. Eu pensei na Mega Metralher Vilha. Vou pegar o gatinho também. Bruxa Velha não adianta. Não tem espaço. Hum! Pegar o Junco Relâmpago? Não. Junco Relâmpago aqui não achei interessante. Eu queria pegar umas plantas que ajudam a fazer um estrago. Batata Milano adianta. Não tem espaço pra plantar. Vou pegar a dispara-vilha elétrica. Pera, Júdica. Vamos nessa! É o duro de não plantar agora que a gente fica na desvantagem, né? Mas vamos usar o poder do adubo das plantas, né? É muito melhor. Vamos lá. Aí, consegui já uma quantidade boa de sóis. Coloco o gatinho aqui. Ah, eu duro essas pragas de poção, né? Ocupo espaço do adubo das plantas. Espaço no gramado. Deixa eu ver aqui. Mega. Nossa, só isso tem pra caramba. Mas de qualquer maneira eu ponho a salva que daí eu dou uma eliminada de alguns zumbis. Vamos ver. Deixa eu pôr a Júdica também pra ajudar. Vamos lá. Ainda deu tempo de ter necromancia ainda. Aqui eu faço a manteigada que daí eu causo um pedrinho de dano no devorador. No devorador. No doutor zumbão. Ah, mulherzinha chata não vem, não. Bom, já consegui derrotar ele. Agora só preciso me manter viva. Esse estúmulo que é chata, hein? Puma, eu faço a manteigada muito boa, não? Acho que nem é nível tão elevado. Deixa eu ver 30 segundos. Vai ser pequeno que foi tranquilo por causa que as plantas estão melhoradas, né? Nossa, tá acabando com as minhas plantas. Vai terminar. Legal. É, a vantagem do poder do adubo é isso, né? A gente fica um pouquinho mais forte. Moedinhas. Boca de dragão. Nós obstáculo primitiva. E aqui é. Meu aqui é. Demora um pouquinho pra passar de nível. Passar de nível nele não faz muito tempo. E é isso aí. Depois eu volto a batalhar com o Doutor Zumbão se eu não esquecer. Daí ele vai embora. Aí depois eu venho e jogo nível 1 também, né? Que o importante é ganhar premiações e não ter muitos... Como se diz, jogar aquela fase mega difícil e não perder no final. Mas é isso aí. Bom, vou ficando por aqui. Depois vocês me falam se gostaram. Eu achei legal. Gostei da fase de trocar de plantas. A fase da esteira achei que tem umas plantas bem legais também. E gostei dessa fase aqui. Nível 2 deu pra jogar até tranquilo, até de boa. Não foi tão terrível, né? Mas tá bom. Vamos lá. O evento tem 7 dias. Banquete floral. É isso aí. Vou ficando por aqui. Depois eu batalho com ele de novo. E... Obrigada a todos e até mais!